Música TVH, o Pão Nativo, num dia abençoado, recebendo a lenda aqui do meu lado, o Sérgio Rojas, meu amigo lá da fronteira, do Uruguaiana, do Itaqui, da Barranca de Samborja, que hoje nós também estamos trazendo os amigos que venceram aquele festival, e o Sérgio Rojas, que é o artista bilíngue da Barranca, o cara que canta e se escuta lá em Santo Tomé, em Libres, em Rivera. Vamos conversar com isso e, sobretudo, mostrar a sua música. Cada vez mais popular, nós todos somos fãs do trabalho do Sérgio Rojas. Vamos iniciar com música e depois a gente proseia. Sérgio Rojas e manda-te. Primeira mãe andando, lá se vão 30 anos. O Sérgio Rojas e manda-te. Aninhando a vida no seio do rancho, O plantador dá descanso aos músculos, Na constância dos dias, esfolando as mãos, pelo patrão, Se repete em crepúsculos, virando noite, lavouras e campos, Com pirilampos, clareando ventos, Do norte vindo sonhos e fim, jaziam regados de lua e relento, Virando noite, esclavouras e campos, Com pirilampos, clareando ventos, Do norte vindo sonhos e fim, jaziam regados de lua e relento, O trigo, dança a música das safras, A luz da retina de quem o plantou. O trigo, dança a música das safras, A luz da retina de quem o plantou. Lembrando que meras de agrárias e sequeras, Ficou nas festeiras, nada aliás. Mas ainda arriscamos a terra esperança, Velamos o tempo, vazamos o suor, Vemos a vida ir e vir-se esvaindo, Vestindo as mãos de calo e de dor. Não esmoreçamos por semiar ideais, Cada vez mais fortes amadurecidos, Pois um dia faremos verter na berga, A sorte o amanhã para nossos filhos. Não esmoreçamos por semiar ideais, Cada vez mais fortes amadurecidos, Pois um dia faremos verter na berga, A sorte o amanhã para nossos filhos. O trigo, dança a música das safras, A luz da retina de quem o plantou. Lembrando que meras de agrárias e sequeras, Ficou nas festeiras, Ficou nas festeiras, Nada aliás tomou. O trigo, o trigo, dança a música das safras, A luz da retina de quem o plantou. Quem falando que meras de agrárias e sequeras, Ficou nas festeiras, Nada aliás tomou. Artista uruguaianense, compositor, Produtor de trilhas para cinema, De jingles, roqueiro, cantor, E sobretudo, um irmão velho das antigas. Gostei de ver. Dança dos Trigais, vencedora da moenda. Da primeira moenda de Santo Antônio da Patrulha. Com o nosso amigo Beto. A letra do Beto Barros. Meu parceiro que dividiu o pau, Na verdade, ele era a voz principal, Eu fazia o contracanto. Tu ajudou a produzir também o disco e o DVD dele. Muito bonito, né? É, do Beto. Tem que trazer o Beto aí. Eu vou fazer uma revisão aqui documental. Nascido em Uruguaiana, Na ilha do Marduk, Quando não se chamava assim ainda. Na beira da ponte. É, do lado de cada ponte, né? No buraco tapado do fim da General Câmara. Tu fez muito contrabando, Sérgio? Nós viemos do contrabando, né? Meus pais eram coreiros. Meus tios. O pai era jogador de futebol, né? E músico também. Um baita jogador de futebol. E um baita boêmico, né? Músico, cantor. Consegui salvar ainda parte da carreira dele. Gravando no estúdio. Um disco muito interessante. Com a participação do Neto, do João. Como era o apelido do pai lá? Chorinha. 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 Reclamar muito no campo. Reconhecidíssimo em Uruguaiana. Era uma parceria. Imagina, jogador de futebol e músico em Uruguaiana. Era maravilhoso. Foi uma época iluminada. Eu tinha uma infância iluminada de música. Tu fala do rock. O rock é muito importante nos anos 70, que a gente recebia muita informação da Argentina e do Uruguai, né? Mas também do folclore, do popular. Do tango, do boleiro. Exatamente, do boleiro. Escutava-se muito boleiro em casa, né? Minha avó era muito conceitual. Gostava de música erudita. Passávamos o domingo inteiro escutando ópera, explicando a ópera pra gente. O irmão mais velho... Então a música vai mais longe ainda. Passa por os avós. Claro, passa. A minha família praticamente faz mais de 100 anos que cultiva música. O meu bisavô tocou no Cinema Mudo, o avô tocou na Orquestra Paris. Eram tudo meio amigos do Pichuco, lá daquela gente, né? Que luxo. E tá mais isso na Argentina ou não? Na Argentina, na Argentina. A Califórnia da Canção. A gente sempre teve a referência dos fundadores e da turma que pegava, que trazia música pros palcos, pros botecos. E o Sérgio sempre foi a referência da Califórnia. Mãos Campeiras, Luiz Coronel. Um clássico maravilhoso. Depois nós vamos projear ainda sobre festivais. Vamos lá, então. Essa música eu fiz quando faleceu o grande Alfredo Citarroça, que era uma referência daquela milonga bem floreada uruguaia. Até hoje eu faço, né? Eu nunca consegui me divorciar totalmente das minhas milongas. Acho que elas estão na linha da minha vida. Mãos Campeiras, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As minhas mãos, domadoras, contemplo com um certo encanto. É boa a comida que eu faço, cresce a semente que eu planto. Não tenho serras nem armas nestas mãos simples e rudes. Mas de laços e detentos fazem cacimbas e açudes. Vida de desencontro nestas mãos tão desvalidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. A alegria de meus dedos nunca foi contar dinheiros, mãos de rinos e lichadas da cozinha. Abrir os viventes Eu tenho mãos Guitarreiras Um ardo ofício aprendido Mulheres No tanger das cordas E desabotuar os vestidos Vida de desinoto Nestas mãos Que Deus me deu Contemplo Com certo espanto A vocação Pra o adeus Lalae lalelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Milongas Lá das Califórnias da Canção Parceria com o Luiz Coronel Clássico maravilhoso Me diz uma coisa, o teu estúdio continua em alta produção Ontem ainda assinei o contrato Com a Panda Filmes Num novo trabalho Amando a Carolina Que é Eu tenho uma brasileira É da Ibermedia, isso da Argentina, da Colômbia e do Brasil Estou fazendo muita trilha sonora Vou fazer o Rels O segundo Rels no Uruguai O primeiro que eu fiz Fazia 30 anos que não lotavam os cinemas em Montevideo Fiz A Velha dos Fundos Lá Vieja de Trás Com o Pablo José Messa Tem mais de 25 prêmios internacionais Fiz os contos do Simões Lopes Neto São muito bonitos Ganhei o prêmio em Gramado E fizemos também a Casa Elétrica Do Gufo Fogaça Foi um desafio de pesquisa de tudo De música de época É a prova histórica De que o primeiro tango da história do tango Foi gravado aqui na Andrada Sem dúvida E a Casa Elétrica já está disponível Porque Já, ela está rodando na NET Ela tem Acho que não sei se tem comercialização do DVD Acho que não Estou tentando há muito tempo assistir a Casa Elétrica Porque é uma história maravilhosa É, é linda, é linda Saverio Leonete O Saverio Leonete veio para Português e se confundiu Achou que aqui era Buenos Aires É verdade E gostou da cidade Nós ganhamos a primeira gravadora da América Latina A primeira fábrica de gramofones da América Latina Mas há a tese também do primeiro samba, né? De ser gravado em Porto Alegre, né? Não, o primeiro samba foi gravado na Argentina É o contrário Na Argentina é o contrário Vou ter que negociar essa paternidade histórica aí O Sérgio também é nosso companheiro de Festival da Barranca E vou mostrar uma matéria agora Antes de mostrar a musicalidade desse fronteriço Lá em São Borja Com imagens de Emílio Pedroso São Francisco de Borja Primeiro dos sete povos das missões Terra dos presidentes Berço e querência De artistas reconhecidos Aparício Silvarrilo José Hilário Retamoso Terra do Festival da Barranca Foi criado em 1972 E por lá Passaram Talmudolima Freitas Pedro Hortaça Zé Bica Miguel Bica Pimpim Julião Tio Nick O vencedor da primeira barranca Foi Antônio Augusto Fagundes Foi Antônio Augusto Fagundes Com a canção Eu e o Rio Este ano Houve uma homenagem especial Da família Fagundes Ao vencedor da primeira barranca O vencedor da primeira barranca Talvez te lembres de agora E chores pensando em mim Eu e o Rio Eu falo mais Caminhador Prata da Casa Mário Bárbara O tema deste ano Foi convivência Que é o que fazem Os barranqueiros Se irmanando Às margens do rio Uruguai Continuamos com música De Sérgio Rojas Falando de festivais Falando da barranca Ô Sérgio Me ajuda Dominar os colegas aqui Que estão no palco Para a gente Poder fazer esse registro Você vê que A música regional Por exemplo Ela é uma coisa Muito mais acústica Mas eu sempre gostei De oportunizar E de mesclar Essa coisa Da parte instrumental Eu me sinto até Um pouco responsável Quando fomos para os festivais Que levamos Os primeiros instrumentos De orquestra Você lembra disso? Eu levei a caminhada Em 83 Milton Maciadre De contrabaixo Sei lá Moreira De violoncelo Sempre gostei Do Herodito E hoje Essa é a banda Que está contribuindo conosco Está aqui Xande Oli Na bateria Sandro Berneira No contrabaixo Essa fera aqui E lá de Santo Antônio Da Patrulha É minha nova aquisição Diogo Barcelos Baita música Quarteto E vamos agora Cerca Rojas Quarteto Los Esco Tomas E a canção Essa É A Javá Salir El Solo Essa é muito popular Muito popular Isso já é da nova geração Isso é do último trabalho Eu experimentei muita coisa Eu fiz trilhas para cinema Como tu falava Falamos há pouco Trilhas para cinema Música erudita Toquei concertos de música De violão Dei aula de música Fui professor Na escola Toquei contrabaixo Nos bares Toquei bateria No começo Lá quando era gurizinho Fiz de tudo E o trabalho Que eu me devia Era o trabalho em espanhol A minha primeira língua Eu digo Não, vou fazer um trabalho Em espanhol Isso aí O Juarez Fonseca Conseguiu escrever muito bem Isso Que eu marquei Então vamos de Chavá Salir El Sol O Juarez Fonseca No desesperes No te entregues amor Sé que sos tan frágil Tens mucho valor Todo eso pasa Todo mal pasó Yo te doi mi abraço Yo te doi mi amor Espera que ya va salir El sol Salir el sol Espera que ya va salir El sol Salir el sol Espera que ya va salir A veces no me siento Como te sentís vos Noches largas despierto Pensando en lo que pasó Esta noche pasa El miedo El miedo ya pasó El miedo ya pasó Yo te doi mi abraço Yo te doi mi amor Espera que ya va salir Salir el sol Espera que ya va salir Espera que ya va salir Soir el sol Iré el sol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto